Eu vim aqui para falar dos horrores da tutela provisória no novo código. Aliás, se tem uma coisa ruim no código, na minha opinião, é a tutela provisória. Algo que se aplica até a um daqueles discursos, um daqueles ditados populares, né? Éramos felizes e não sabíamos. No caso do novo CPC, cumprimento meu presidente, professor Paulo Conso, sem dúvida, eu não sou daqueles, vamos jogar fora o código, não. Vamos aplicar o meu código e não o seu, não, não é isto. Mas neste específico tema da tutela provisória, houve problemas de linguagem, houve problemas de compreensão, eu diria, até, enfim, fico à vontade para dizer, procuro demonstrar isso por escrito mais longamente. Inclusive entre as comissões. Porque há um processo legislativo atrás do código e esse processo tem que ser levado em conta. Aliás, cumprimento o professor doutor Paulo Brincas aqui, presidente da UAB de Santa Catarina. E na apoio a ideia, infelizmente não sou filiado à UAB de Santa Catarina, mas como filiado à UAB de São Paulo, como advogado, como cidadão, é uma ideia maravilhosa, uma proposta dignificante. Isso é muito importante dentro da cidadania. E que bom que a UAB abraça essa ideia, a UAB daqui, que amanhã todas as UABs, o Conselho Federal abraça, é fundamental. Porque aqui há isto, há um reflexo importante disso no nosso código de processo. Nós falamos de trabalho feito, de trabalho encerrado, de código publicado no diário oficial. Eu lhes pergunto quem é que acompanhou o processo legislativo, quem é que viu as lambanças que foram feitas ao longo do processo legislativo. E isso é escancaradamente, objetivamente constatável. É só olhar. Não é uma questão de eu acho, é uma questão de eu vi. Porque está lá, inclusive, na internet, no diário do Senado, na página do Senado, na página da Câmara. Isso é importante, isso é fundamental. É engraçado, a gente estuda processo civil para regular o que o juiz vai dizer. Autoridade pública, é isso. Em última análise, é isso. Aí tudo um blá blá blá, bacana, que eu participo, acho que é isso. Como dizer? Mas o processo legislativo, a ideia, a preocupação é a mesma. O que o legislador vai dizer? Como ele vai dizer? Há limites ao que o legislador dirá sobre a advocacia, sobre a magistratura, sobre a defensoria pública, sobre a advocacia pública, sobre o Ministério Público, o que ele fará ou não fará. E aqui abraçando as ideias do meu querido presidente, professor Paulo Con, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual. O protagonista é a parte. É a parte que tem direitos. Nós temos prerrogativas para defender esses direitos. E aí eu peço só para entrar o meu slidezinho, e com isso nós falamos um pouquinho. Esse é meu nome, o nome da palestra, e aqui, essas notas de processo legislativo. Aqui, eu não vou falar disso, mas são, como eu disse, o ideal é mostrar. Isso não é uma opinião, isso é um fato. Então, aí estão, para quem quiser tomar anotação, copiar, etc. O essencial. Houve, em um determinado momento histórico, uma ideia é, vamos fazer um novo código. Dizem que isso, pelo menos na minha terra, muito se comentou isso. Isso era uma forma de alguns políticos voltarem a ter uma agenda positiva, política e não policial. Sim, Estado de São Paulo, a família Sarney só saía nas páginas policiais. Corrupção. E aí, o marqueteiro falou assim, não faz código. Puxa, que ideia brilhante. Não fazia código, não fazia código. É por isso que tem tanto código em tramitação, dizem. O primeiro é o mais famoso de todos, é o que reúne 2.300 pessoas, processo civil. Aqui, pelo menos, em outros lugares, não. Aqui, graças a Deus, reúne, que reúna sempre, virei sempre. Então, temos lá, não me põe não no telão, pequenininho já está bom assim. Então, vem o anteprojeto da comissão de juristas, a comissão presidida pelo ministro Luiz Fux. Essa comissão, ela cumpre o seu papel institucional, no tempo, entrega o anteprojeto ao Senado Federal. Ora, a ideia de um senador começa pelo Senado Federal. Isso se diz, não, tinha que começar pela Câmara, mas onde é que está escrito que tem que começar pela Câmara? Não está escrito em lugar nenhum. Então, começou pelo Senado Federal. O Senado Federal, PLS 166-2010, cumpriu também a sua missão. E aí foi a Câmara dos Deputados, como casa revisora, como manda a construção. E como a Câmara dos Deputados mudou tudo, e aqui é uma coisa que é bom ser bem entendido, eu não gosto de ser mal entendido, a Câmara dos Deputados podia mudar tudo. Não há problema nenhum, podia, muda, muda tudo, mudou, do primeiro ao último artigo. Só que, como mudou, tinha que voltar para o Senado. E, menos mal, voltou ao Senado Federal por imposição desse artigo 65 da Constituição Federal. Olha, se o laser chegar lá, que coisa postante, né? Artigo 65 da Constituição Federal. E aí começam as questões. Quais eram os limites? Aí sim, os limites do Senado Federal na revisão. Essa é a grande questão. A questão do direito constitucional é importante. Muito pouco estudada entre nós. Por processualista, então, nem sonha. Quais os limites? E, no fundo, é pegar o que estava no Senado, pegar o que estava na Câmara e comparar. Pergunta, podia criar uma coisa nova? Não. Se criasse, tinha que começar de novo. Manda de novo. Porque você precisa ter, no fundo, dois de acordo. Por isso que é bicameral. O que se deu, em alguns casos, e na tutela provisória, que é o nosso tema, isso é muito forte, é que o Senado optou por uma terceira via. Este é um problema. É um problema que o Código carrega consigo. E que amanhã, num dia a dia, e o problema é esse, com um advogado querendo apagar um incêndio, no bom sentido jurídico do termo, o juiz fala, isso aqui viola a Constituição. Mas como assim? Viola do ponto de vista formal, do ponto de vista do processo legislativo. Esses assuntos são fundamentais. Fundamentais. Amanhã pode haver uma DIN para controlar a constitucionalidade formal, não digo do Código como um todo, porque isso nos repete, felizmente, ao longo do Código todo, mas alguns temas que existem no Código, e repito, a tutela provisória. Então, aqui vai, voltando lá a nossa telinha, aqui, muito bom. Então, os números lá, o parecer votado, 956, depois é o adendo, onde estavam os destaques, e algumas indicações, que foi votado, e depois o que aconteceu, que é o mais surreal, o texto não foi fechado. O texto foi fechado durante um recesso parlamentar. Isso está escrito no Diário Oficial do Senado, hein? Tanto que o presidente do César Ney, na época, estava presente no César Ney e falou, vocês caprichem ao fechar o texto, porque o texto tem que ser bem fechado, para não ensejar ambiguidades, etc. O relator falou, não, pode deixar que nós vamos caprichar. Aí entra em recesso parlamentar. Surreal. O que aparece depois, como texto fechado, que já é o parecer em 1111, foi feito durante o recesso parlamentar. Isso é surreal, surreal. Aparece nas mãos da Casa Civil, onde, então, a presidenta da República. Não, eu não digo nada contra, não é uma questão de impeachment. É uma questão de não há estudanta. Há estudante. Não há elefanta. Há elefante. Não há competente. Há, né? Ou há, enfim. Nada como saber um pouco de gramática. Mas a presidenta recebe o texto e aí que está. Aí não tem culpa. Aí não tem culpa nenhuma. Mais uma vez foi culpa de assessor, né? Sempre culpa de alguém, não é? Mas chegou o texto. Diferente. Diferente. Esse, sinceramente, é um dos desafios do código. Um dos, eu gosto de chamar de paradoxos do código. No menor sentido do termo, são desafios que nos colocam. Você pega os textos e fala, mas de onde veio isso? De onde veio isso? Desde palavras alteradas, velar por zelar, todos os pontos e vírgulas, no meio das orações, foram retirados. Todos foram retirados. Todos. E pergunto, faz diferença tirar ponto e vírgula? Para quem redige? Pelo amor de Deus. Qual é o significado do ponto e vírgula? É a interpretação, né? Assim vai. E para nós, especificamente, tem essa questão aí. Então, vamos lá, e o Senado é que fala disso. Só aqui, voltando aqui. Aonde? E, enfim, temos a lei, os seus vetos, aqui já comentados. Avacácio Leges, aqui só para ilustrar, que achamos, o código vem e não há mais problemas. Bom, em rigor, ninguém sabe até hoje que dia exatamente entrou em vigor. Ele está em vigor, mas que dia foi? 16, 17 ou 18? E há boas interpretações, os colegas discorrem sobre isso, há dúvidas sobre isso. A maioria diz 18, tudo bem, mas há boas razões para o 17, há boas razões para o 16. E aí vem, em homenagem ao professor Paulo Lucon, chama aquela lei lá, no meio da Avacácio, um mês, um mês e pouco antes, lei 13.256, o professor Paulo Lucon já chamou isso aí, eu acho corretamente, muito simpático, de o império contra-ataca. O que é essa lei? É a lei que diz, senhores advogados, acabou, ninguém chega mais ao STJ e ao STF por recurso especial. Senhores desembargadores, os senhores julgam os recursos especiais para nós. Esse é um problema, na minha opinião, não é um problema de ideologia, eu gosto dessa ideia. Vamos então supervalorizar as nossas cortes supremas, vamos valorizar precedentes, isso ok. Mas há limites para isso no direito brasileiro, sim ou não? Quais são os limites? Como é que faz? E por que eu não incentivo então a ação coletiva? Por que coletivizar do ponto de vista verticalizado? E aí se põe problemas sérios. Os últimos 50 anos de súmula entram nessa história? Porque são 50 anos ruins. súmulas barbáricas, súmulas de 50 anos de bolor jurídico, que não compactuam com a ordem constitucional em vigor, não compactuam com o código de 73, muito menos com o código de 2015 e assim vai. A gente vai aplicar isso também? Mano militar? De cima para baixo? Porque tem processo demais? Esse é o modelo constitucional do processo? Isso é para perguntar. É para se pensar. É isso que o próprio código quer? Ou será que o código quer um novo modelo de precedência? A ser criado com ampla participação da sociedade civil, do próprio Estado, a própria OAB? E assim vai. Eu, por exemplo, vejo a OAB como o melhor amigo escuro e do mundo. Idealmente, institucionalmente vocacionado para isso. Então aí vai. E aí os probleminhas. Então, apenas essa visão estrutural, o nosso tema vai aparecer aqui. Como um livro 5 da parte geral, o código é dividido em parte geral, parte especial e livro complementar. É um livro inteiro dedicado à tutela provisória, muito diferente, portanto, do código 73, onde havia aquele misto, tutela antecipada, tutela específica, com possibilidade de antecipação. E o livro inteiro processo cautelar, uma grande novidade à época de 73, mas sabemos todos que isso gerou muita discussão ao longo do código. E aí vem a parte especial que vejam nada disso especificamente sobre a tutela provisória. Tem lá, enfim, temos muita coisa, lógico, dentro dos procedimentos especiais, mas tudo aquilo que nos interessa, em específico para esse tema de hoje, embora breve, seja aqui extraído, repito, no livro 5. Existe, lógico, uma coisa estranha no livro complementar, que é o artigo 1059, que foi posto lá porque era mais fácil pôr lá para ninguém ver que tinha, para não gerar problema na aprovação. Por que no Brasil se faz lei assim? Isso é o contrabando legislativo, você põe uma lei, lei sobre imposto de renda, e lá no meio você faz progressão de carreira, sabe? Uma coisa absurda, não é assim? É ler a lei, é o que eu digo, não tem truque aí, é ler. A lei fala, imposto X, ele cria imposto Y, imposto em cascata, mexe no servidor público, mexe em prazo judicial, proíbe a ação coletiva tributária, por que não tem ação coletiva tributária? Já pararam para pensar, é proibido por lei no Brasil, proibido por lei. Por quê? Aliás, por que não se quer a ação coletiva no Brasil de primeira instância? Por quê? Vamos perguntar para o juiz Sérgio Moro, por que não se quer um juiz forte na primeira instância? Essa é a mesma pergunta, por que não? Perguntar para os poderosos, se querem. Então se faz de cima para baixo, o que é péssimo, por sua vez, porque isso daria a entender uma coisa que, ao meu ver, nada tem a ver com o assunto. Mas o 1059 é complicado a gente chegar lá. E aí vem essas considerações iniciais da tutela. Temos problemas, reafirmo com o processo legislativo. Não é uma questão de nomenclatura. Existe também o problema de nomenclatura. O projeto do Senado chamava, o que nós agora chamamos de tutela provisória, de tutela de urgência e da evidência, na linha do anteprojeto, aliás, na minha opinião, bons nomes, que é direto ao assunto, ao fundamento. O projeto da Câmara teve lá suas razões, chamou de tutela antecipada, nota de rodapé, não é a tutela antecipada, que a gente, em geral, acha que é. Na minha opinião, aliás, uma boa colocação. Aqui o nosso querido e grande especialista do assunto, o professor Daniel Metidiero, querido amigo e realmente um dos grandes especialistas do assunto, na minha opinião, tem a obra definitiva sobre o assunto. Mas é naquela linha que ele propõe, não é o 273 generalizado, é uma técnica. Parece que isso era uma interpretação possível. Mas quando volta para o Senado, virou tutela provisória. Bom, em rigor, já temos problema, mas não era para ser igual? Era para ser igual, era para ser um outro, mas virou o número 3. Então, há um problema. Mas mais do que a nomenclatura, eu insisto, o regime jurídico desta nomenclatura, a partir de então, tutela provisória, que apresenta sensíveis novidades que, em rigor, desobedecem o trâmite, o processo legislativo. Por isso que eu digo, são meras alterações redacionais? Não, na minha opinião, não. Mas todo o esforço é necessário para justificar, bem ou mal, as soluções que existem. Isso apenas, realmente, a gente ter lá um buraco no código formalmente inconstitucional, o que seria, na minha opinião, pior ainda. Então, em suma, uma interpretação conforme. Em última análise, é isso que vai se propor, que é o propõe. E é um paradoxo, um de vários paradoxos, diante do artigo 1º do novo CPC. O artigo 1º do novo CPC, ele é muito interessante, ele merece muito estudo. Porque ele diz, aplica-se a Constituição na aplicação desse código. O código deve ser interpretado de acordo com a Constituição. Alguém poderia dizer, ah, não diga. Mas está lá. Por que está lá? Porque se não tivesse, e o projeto da Câmara não tinha essa redação, alguém poderia falar que eu não precisava da Constituição para aplicar o código. que é o que a maioria aplica. Aplica o código sem olhar a Constituição. E é por isso que a gente se curva diante de barbaridades que têm 50, 60 anos de idade, que agridem formalmente, literalmente, visceralmente, o 5º 35 da Constituição Federal. Por exemplo, não cabe ação coletiva em matéria tributária. E todo mundo acha que não cabe mesmo e está tudo bem. É esse que é o problema. Então, que bom que o artigo 1º diz, lembrem-se da Constituição. Quem sabe, na lei, a gente se lembra. O dia que sair uma resolução do CNJ, aplica-se a Constituição, aí que a coisa pega. Porque é assim, brasileiro é assim, é nós que somos assim. Nada contra o CNJ, sou totalmente... Entendam só, é uma questão de gradação legislativa. Aliás, tem cinco resoluções do CNJ que saíram agora no comecinho de julho, que na minha humilde opinião, falei isso na audiência pública do CNJ, não tem fundamento legal. Mas as resoluções estão lá, regulamentando, por exemplo, o Diário da Justiça Eletrônica Nacional. Da Tavênia, acho que não. Onde é que está isso no código? O que autoriza isso? E mais, como é que tecnicamente eu coloco todos os tribunais de justiça, TRTs, STJ, STF, tudo numa mesma plataforma digital? É tecnicamente viável? Alguns sustentam o que não é viável com a tecnologia existente hoje em dia. E aí? O que adianta eu ter uma resolução dizendo isso? Então, é interessante. Só para dizer que o artigo primeiro nos convida, e é uma leitura importante do processo. E aí vem as consequências da alocação do tema na parte geral. Na minha opinião, são coisas boas. Então, vamos dizer de cara, e essa era uma ideia pioneira, lá do anteprojeto, que na minha opinião o Senado preservou bem, a Câmara de outra forma, mas também preservou, que era a superação dos problemas, o que é uma tutela cautelar, o que é uma tutela antecipada, problema sério, para todos nós. E outras coisas também, cabe tutela antecipada só para a obrigação de pagar, só para a obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa? Ao meu ver, sim, foi generalizado. Eu, particularmente, não tinha dúvidas antes com o Código de 73 reformado, mas eu diria que uma das vantagens da gente ter esse tema na parte geral, aquele livro 5, é realmente, para aquele que precisa do texto legislado, no fundo é isso. O Código, ele ajuda muito quem precisa do texto legislado, e nesse sentido, isso é muito positivo. Eu demorei muito tempo para me acostumar com a ideia, mas eu acho que isso é virtuoso. Um manual de instruções mais claro, mais direto, isso é positivo, porque o Código anterior reformado estava difícil em relação a isso, apresentava mais dificuldades, então fica mais claro essa questão aqui. da NED, serve para qualquer modalidade obrigacional. Enfim, falando agora um pouco lá das posições gerais, a ideia do Código, desde a origem, era juntar, mesclar, a tutela antecipada, chamar a tutela antecipada e o processo cautelar, destacando os seus fundamentos. Então, concedê-la com base na urgência, que é o bom e velho perículo em mora, e com base num outro fundamento diverso do perículo em mora e que nada tem a ver com o perículo em mora, a tal da evidência. E aí a ideia de evidência era para ser construída pela lei. O que é evidência para a lei? O professor Paulo Con já disse uma situação que é ilustrativa, é correta, adequada, que é ter fundamento em precedente de tribunal, súmula, incidente de resolução de demanda repetitiva, recurso repetitivo e assim por diante. Então, eu estou postulando algo que os tribunais estão cansados de dizer que é, que aquela interpretação jurídica e mesmo assim os grandes réus, geralmente os poderosos, não me dão, porque custa mais barato litigar. Muito mais barato litigar. Em São Paulo, tem súmula falando que estente tem que ser posto independentemente de qualquer cobrança porque não é prótese. Os planos de saúde não aplicam a súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma vez eu perguntei para um colega, querido colega, de um grande escritório brasileiro, por que vocês litigam se sabem que vão perder? Porque o nosso cliente faz uma conta de quantos estentes eles cobram, mesmo com a súmula, de quantas pessoas entram em juízo. e é mais barato a gente pagar em juízo. É isso. Isso é em qualquer lugar do mundo, hein? Economia capitalista. Quanto custa para eu descumprir? É um custo. Uma conta. Mas hoje, um lado virtuoso do código, eu postulo isso com base na súmula, o juiz tem que me dar. com base na... Não é que ele me dá e acaba. Não, ele dá a eliminar. Aí chama o réu, vamos discutir, provavelmente vai confirmar, provavelmente vai tirar o efeito suspensivo da apelação e pronto. Eu ponho meu estente e vamos lá. Vamos discutir. Lógico, vamos ver se é o caso mesmo, se é estente mesmo. Em suma, se eu estou em dia com um plano de saúde, tem mil, mil razões para se defender. Não há um automatismo defendido por gente ignorante. Não existe isso. em lugar nenhum do mundo, nem no common law, nem no civil law, nem no nosso sistema, que é um sistema misto, o pão de law. Falar em pão de law, não vou fazer a propaganda do cheesecake de banana do rosso, vou fazer depois. Ao final, não deve ter pão de law. Que coisa aquilo, maravilhoso. Mas enfim, voltando lá. Eu estou voltando indo porque é o negócio que está voltando indo. Eu juro que estou tentando segurar, mas enfim. Então temos essa questão. Só que qual é o problema do código? O código, por causa do processo legislativo, ele manteve essa diferença clara, didática, na minha opinião, bem feita, entre a tutela da evidência e a tutela da urgência. Mas, aí é que está. E por causa do processo legislativo, ele acabou insistindo. E mais, desenvolvendo a diferença entre uma tutela antecipada e uma tutela cautelar. este, na minha opinião, é um grande problema do código. Um pesadelo. Ele mantém a diferença entre uma tutela antecipada e uma tutela cautelar. E aí eu pergunto aos senhores, às senhoras, inclusive no dia a dia, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático. O que é uma tutela antecipada e uma tutela cautelar? Esse é o meu exemplo do estende. Eu tenho que pedir por tutela antecipada ou tutela cautelar? A gente tinha que se perguntar isso antes, com base lá no 73, o 4 de 73, depois da reforma de 94. Eu tenho que continuar me perguntando se eu vou formular esse meu pedido por antecipada ou por cautelar. E mais do que nunca neste Brasil, porque a lei é federal, a diferença entre antecipada e cautelar faz uma enormidade de distinção, inclusive do ponto de vista procedimental. E a gente vai ver isso em seguida. Até porque o código, ele valoriza a diferença entre uma tutela antecedente e uma incidental. Até então, nós conhecemos a cautelar preparatória, a cautelar incidental e rigorosamente a nossa tutela antecipada era sempre incidental. Ora, o novo código, ele cria uma nova figura, pelo menos de forma generalizada, que é uma tutela antecipada preparatória. É o que o código chama de antecedente. Mas é isso, é uma novidade, não estou falando que é uma coisa ruim, é uma novidade. E é uma novidade que nos leva necessariamente a saber de antemão como eu posso distinguir uma tutela antecipada e uma tutela cautelar. vinha com o professor Júlio aqui muito gentilmente, inclusive forneceu minha carona de hoje para cá. E eu ia falar amanhã e estou falando hoje. Isso é tutela antecipada ou cautelar? Não, é sério, porque aqui a gente ri. Mas e se fosse um caso de levar no pronto-socorro jurídico, no plantão judiciário? Eu ia fazer algo amanhã, há um motivo de força maior, eu estou fazendo hoje. como é que eu peço para o juiz? Uma cautelar ou uma antecipada? É sério? É que aqui tanto faz. É meu papel é entreter-los pelo tempo regimental. Entendeu? Mas e aí? É sério? Porque o que eu digo, isso não é um duelo ideológico entre advogado, juiz, advogado público, privado, membro do MP, defensor público, um juiz. E mesmo quando eu olho isso à luz do contratório, o problema é que eu tenho um problema perecível, quiçá irreversível, de verdade. Mesmo que eu não convença o juiz, às vezes o problema é mesmo irreversível, o problema é do estente, como é que eu peço a cirurgia, independentemente de um custo prévio, de uma calção? É uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar? Repito, é muito fácil falar isso do ponto de vista da teoria, eu tenho mil argumentos para dizer que é uma e outra coisa, posso até convencê-los, é que eu nunca gosto de querer convencê-los, é engraçado? Eu gosto de dar os argumentos para a gente pensar, é uma proposta que eu tenho e não é de hoje. O meu trabalho é fazer pensar, até porque eu estou sempre pensando, acho muito entediante chegar a conclusões, eu posso mudar de opinião, ou não? Bacana isso, e sempre apaga, a gente, quando segura o negócio tem que voltar lá e aparece esse carão, enfim, mas temos essas questões aqui, enfim, bom, de qualquer forma, o 297 nos conduz a um dever poder geral de antecipação, eu sou puciano de São Paulo com muito orgulho, eu não falo em poder geral, é dever poder geral, eu espero que a doutora Thais, filha do professor Paulo Lucon, que tem o privilégio de estar na graduação da PUC São Paulo, possa convencer ao seu pai, um dos grandes professores da USP, de mudar isto, na velha academia, não é poder, é dever, poder, bem na linha de Celso Antônio Bandeira de Melo, sim, pelo menos o Celso Antônio antes do impeachment, vejam, a questão é, um agente público, mesmo judicial, não tem, num Estado democrático, poder em si, tem uma finalidade pública, o dever a ser atingido, e a quantidade de poder exata, o tal do princípio da proporcionalidade para atingi-lo, então dever, poder, é isso, e todo mundo sabe que é isso, o resto é nomenclatura, mas tem o tal do dever, poder geral de antecipação, e o 301 tem o dever, poder geral de cautela, que em homenagem até um querido amigo meu também, assistente de litos consorcial, Daniel Brajal Veiga, dissertação de mestrado dele, a subsistência desse sistema dual no código de 2015, o problema, repito, é sempre ontológico, se é que isso existe em direito, o que é antecipar, o que é a cautela, o 301 é uma tragédia na minha opinião, porque ele fala em arresto, sequestro, arrolamento de bens e protesto de registro, registro de protesto, eu digo, o que é arrolamento sem lei jurídica que o defina? o código não fala o que é arresto, não fala o que é sequestro, não fala o que é arrolamento, nós formados pelo código de 73, alguns, por que não, até pelo código de 39, sabemos que arresto é para garantia da execução, para quantia certa, o sequestro é para garantia da entrega de coisa, e tudo bem, mas a próxima geração saberá, saberá se a gente repetir, repetir um código revogado, ou o arresto ficou, não era mais fácil escrever, como aliás o 301 escreve, só, genericamente, que o juiz poderá praticar atos que assegurem o resultado útil da demanda, não seria mais correto, mais amplo, se a ideia é de incluir tutela jurisdicional, senão eu vou ficar discutindo, juiz, eu quero um sequestro para essa execução, para entrega de coisa, ele falar, sequestro não, só cabe arresto, ou vice-versa, e aí? Eu vou ficar discutindo se cabe uma coisa ou outra, embora o poder seja geral, e o juiz não me dá nenhuma, porque acho que cabe a outra, exemplo, improbidade administrativa, a lei de improbidade, artigo 16, fala com todas as letras, cabe sequestro, toda a doutrina, ou fala, não é sequestro, é arresto, porque é dinheiro, ou despreza a distinção, aplicando o artigo 7, genérico, que fala em disponibilidade de bens, que é, aliás, é a força civil da Lava Jato, na minha opinião, ninguém fica discutindo se é sequestro ou arresto, é indisponibilidade de bens, genérico, na minha opinião, faltou isso aqui no 301, mas bastaria o que está lá grifado, depois vem os temas genéricos, responsabilização, sensação da eficácia, decadência, prescrição, temas genéricos, em rigor, não há novidades novas, não é que novidades velhas, a gente pode rediscutir isso a hora que todos quisermos, não é o caso aqui agora, uma coisa boa, para nós, que cabe a grava de instrumento, porque fora daqui, há dúvidas sobre se cabe a grava de instrumento, independente da decisão, aqui cabe, do juiz que concede, do juiz que nega, então não temos este problema, e o mil, inclusive com direito à sustentação oral, é uma grava de instrumento, tem esta novidade, entre outras, e a tutela provisória contra a fazenda, que é aquele corpo estranho do 1059, lá do livro complementar, que está lá, que passou, provavelmente porque ninguém viu lá, bom, eu particularmente vi, mas falava sozinho frequentemente, para mim está tudo bem, mas em nome da tradição do direito brasileiro, continua a ser vedado, conceder tutela provisória, seja lá o que foi isso, para pagamento do servidor público, para desembarasso de bem aduaneiro, para compensar tributo, porque a tradição do direito brasileiro sempre veda, vejam, entendam isso, à luz do estado constitucional de 88 para cá, e tem gente que ainda justifica, e tem gente que fala, não, é isso mesmo, não pode dar liminar para pagar servidor público, não, servidor público é assaltado pelo prefeito, pelo governador, pelo raio que o par, o advogado vai lá para reestabelecer o padrão, porque a condição garante, não, juiz, desculpe, o senhor não pode dar liminar, não, porque desde a época dos militares não pode, a lei é de 64, original, pior é o desembaro do aduaneiro, não, mas desde a época do Juscelino Kubitschek, doutor advogado, não pode dar liminar, então continua não podendo, não faz sentido, a compensação tributária então é brincadeira, é para variar uma súmula errada do STJ, por que errada? Porque ela foi feita em cima de pedidos errados em mandados de segurança que em rigor formulavam pedidos juridicamente impossíveis, porque as pessoas pediam liminar para extinguir o crédito tributário, isto é vedado por lei, mas não pediam liminar para garantir o direito à compensação por conta e risco do contribuinte, isso é uma questão sofisticada, mas aí a lei filtra o lado genérico, não, não cabe liminar para compensação tributária, quer dizer, você cai no solvo e repete, eu venho do estado, não sei como anda o estado aqui, mas eu venho do estado e do município que não pagam precatório, e aí como é que faz? na crise, eu pago para solver e repetir? Eu solvo para repetir? Quando é que eu vou receber esse dinheiro de volta? Eu vou estar vivo quando eu receber o dinheiro de volta? Geralmente não vou estar vivo, né? Então são coisas interessantes, então isso com relação às exposições gerais. Depois vem a tutela de urgência, os elementos, probabilidade do direito e perigo de dano ou ao risco, ao resultado útil ao processo. Aqui em rigor tem um problema sério de processo legislativo que é a parte grifada em vermelho. Nós nunca fizemos essa distinção. A probabilidade do direito, sim, é o tal do Fumus Boniuris, fundamento relevante, mas perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na doutrina, sobretudo na doutrina do Sul, do Sul, eu tomo liberdade de generalizar os três estados do Sul e falo de forma carinhosa e com admiração acadêmica. Se fazia essa distinção. Na doutrina, em geral e sobretudo na jurisprudência não se distingui o perículo imora. O código vem com essa proposta de distinção, que aliás era bem documentado na doutrina italiana desde sempre. A boa doutrina, repito, brasileira, o Vidi Batista, para falar um entre vários grandes nomes da nossa doutrina do Sul, distinguiam. Só que o problema é se for coisa diferente eu tenho vício de processo legislativo, porque isso foi introduzido no último horário já fora do prazo. Esse que é o problema. não adianta criar, corrigir academicamente o negócio com desrespeito ao processo legislativo. Corrigir academicamente eu corrijo, na leitura, que eu sugiro, vamos ler assim, mais ampliativamente. eu fico imaginando a situação, o juiz indefere o teu perigo, você pede uma tutela antecipada por causa de risco ao resultado útil do processo, ele fala, não, eu vou indeferir, porque na verdade você devia ter formulado uma situação de risco de dano. É mais ou menos a mesma coisa do que a maioria da doutrina, data a venda, dizia, não, você me descreveu um mero fumo boniuris, você quer uma tutela antecipada, eu preciso de mais do que fumo boniuris, eu preciso de prova inequívoca da verossimilhança indefere, isso é brincadeira de mau gosto, isso é brincadeira de mau gosto, porque isso é prova, isso é convicção do juiz, ele não está convencido, ele não está convencido, eu não consigo medir o quanto ele está convencido, é a mesma coisa aqui, esse é risco de dano, o risco ao resultado útil do processo, isso é difícil de ver no dia a dia, volto ao exemplo do estende, volto ao exemplo da minha intervenção no congresso ter sido antecipada, que tipo de risco é esse? Em relação ao congresso, ou em relação à minha situação? É sério isso, é um bom exemplo, o Júlio aqui, belo exemplo, vamos pensar, bom, aí vem a possibilidade do juiz exigir calção, cuidado, nunca como contrapartida, senão ele viola a condição, calção é um excesso de zelo do perículo em mora inverso, uma coisa sofisticada, devidamente justificada, o juiz pode conceder a tutela para o juiz ou eliminar ou após a justificação prévia, coisa muito pouco usada na prática, que o advogado vai para o tudo ou nada, geralmente ele tem uma gradação, eu quero tudo, se não justificação prévia, se não nada, os senhores advogados ou postulantes em geral devem meditar sobre isso, que eu acho que vale a pena, o código talvez deixa mais claro, e aí um dos problemas, um primeiro problema sobre distinguir, se é cautelar ou antecipada, o juiz não concede a tutela, não concede a tutela se for antecipada, se houver período de irreversibilidade, mas só se for antecipado, o que é antecipado? O que é, afinal de contas, é o 273, parágrafo terceiro do código anterior, o que é essa irreversibilidade? Só se for antecipado, mas o que é antecipado? E por que não cautelar? Lógico, repito, do ponto de vista teórico, é muito claro isso, e do ponto de vista prático, o código não veio para nos ajudar na prática, ou veio para trazer mais complicações? Para quem acha que o problema da distinção entre antecipada e cautelar é uma bobagem minha, infelizmente não é, antes fosse, porque o problema seria eu, seria mais fácil de remover, mas o problema está no código, eu tenho que distinguir mais do que nunca a tutela antecipada e cautelar, porque o código ele cria, como eu já disse, essa categoria nova, tutela antecipada antecedente, lógico, não temos tempo aqui, aliás, os painéis vão sugerir esse tipo de discussão mais aprofundada sobre a tutela antecipada antecedente, o código ele só simplesmente ele cria essa figura, eu posso me limitar a formular um pedido de tutela antecipada antes de formular o pedido de tutela final e a depender de certos acontecimentos processuais, uma eventual concessão da tutela antecipada se torna estável, não vou nem insistir na piada pronta, tutela provisória estável, não vou insistir nisso, eu vou só dizer que a depender da tutela antecipada que eu formulo antes da tutela final eu me limito, se o real nada fizer, se o juiz conceder, se isso, se aquilo, e aí é uma discussão intensa na doutrina o que exatamente deve acontecer ou não, aquela tutela se torna estável, o próprio código parece sugerir que não forma coisa julgada, talvez tenhamos também a doutrina de se acostumar quando é uma nova figura, olha, é mais que preclusão, é mais que coisa julgada formal, mas não é ainda coisa julgada material, sei lá, é uma nova figura, a doutrina vai ter uma década ou mais para pensar nisso, é a tal da estabilização da tutela e há outras situações no código, esta é uma, de uma tutela que se torna estável, repito, de acordo com alguns elementos, então eu preciso distinguir, porque só a antecipada se torna estável, a tutela cautelar não, repito, do ponto de vista teórico, é óbvio que não se torna estável, do ponto de vista teórico é fácil justificar, do ponto de vista prático, o problema é saber se aquilo que eu pedi é mesmo uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar, e aí vem o código em seguida e vai criar a tutela, vai regulamentar a tutela cautelar antecedente, aqui em rigor é algo mais próximo àquilo que nós conhecemos de cautelar preparatória genérica, é mais próximo, com uma grande diferença de que os pedidos, eles se sucedem nos mesmos autos, no mesmo processo, o código chega até a dizer que nem precisa pagar novas custas, nem nada, como se lei federal pudesse isentar custas na justiça estadual, porque isso para um processualista não é um problema, mas para um tributarista é um problema seríssimo, quem é que paga a conta da justiça do Estado de Santa Catarina e nem a União, é a lei federal que cria tributo no Estado? É! Não é! Não é e ponto, não é lei estadual, como é em qualquer outro Estado da Federação, Estado, Distrito Federal, aí você tem uma coisa singular, típica do constitucionalismo brasileiro, sem problema nenhum, mas aqui temos essa questão, a tutela cautelar, ela é mais próxima a nossa mistura entre cautelar preparatório e o pedido principal, com a diferença que vem tudo no mesmo processo, repito, a diferença aí ela é anterior, o que é cautelar, o que é antecipado, e a novidade, uma novidade virtuosa, é a tutela provisória da evidência, já falei um pouquinho, o fundamento dela é da evidência, os referenciais são estas aqui, abuso de direito de defesa ou manifesto de propósito protelatório, aqui o código nem fala do réu, como o código anterior fazia, porque em rigor pode ser da parte, porque o autor pode ser amanhã um reconvindo, alguma coisa desse tipo e tal, alguém vai ver aí um pouco da doutrina do professor Marinoni, aí sim, é um desenvolvimento que o próprio Marinoni sustentável, e não é de hoje, o código, digamos assim, passa isso a limpo, fatos provados documentalmente e tese em casos repetitivos, que é a situação que o professor Paulo Con já tinha apresentado, que eu mesmo parafraseei no início, depois, a boa e velha ação de depósito, vira uma hipótese de tutela da evidência, quando eu mostro um contrato de depósito ou similar, para o juiz, ele manda reintegrar, sem pena de prisão civil, mas com a liminar, busca e apreensão, etc, o que se justifica à luz do conchionalismo, e aqui, ninguém faz cara feia, porque isso está bem resolvido, inclusive por súmula do Supremo Tribunal Federal, menos mal, e, por fim, a prova documental que o réu não opõe à prova capaz de gerar dúvida razoável, que isso aí, bem interpretado, só é para tirar o efeito suspensivo da apelação, é na hora que o juiz julga, ele julga e concede a tutela, porque, lamentavelmente, o código de processo civil não teve força política o suficiente para tirar, como regra, o efeito suspensivo da apelação, então, o juiz é que tira, o juiz é que tem que controlar caso a caso, e, ao meu ver, o advogado, que se vê vencedor nos seus memoriais, nas suas alegações finais, já formula, já tenta convencer o juiz, senhor excelência, senhor juiz, inclusive, além de julgar procedente, e como vai julgar procedente, com base no 311, inciso 4, declare a executividade imediata da minha sentença, por favor, é um mecanismo que o código já dá, isso já estava no código anterior, mas estava, digamos assim, para ouvidos treinados, agora o código não é tão claro assim, mas eu diria, essa é a leitura clara que eu sugeriria para os senhores nessa junção, 311, inciso 4, com 1.012 para o primeiro, e aqui uma notícia, há três adins já contra o código de processo, três adins, uma do estado do Rio, uma do estado do Pará, e uma da Anamatra, a Anamatra, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, contra a instrução normativa 39, de 2015, de 2016, do TST, que manda aplicar aqui, manda aplicar lá, e aí manda aplicar assim, mais ou menos, interessante a questão, poderia o TST baixar uma instrução normativa, com caráter normativo, vinculante, uma questão maravilhosa, o Supremo decidirá, as do estado do Rio e do Pará, discutem algumas questões que envolvem fazenda pública, na minha opinião, a DIN do Rio, é absolutamente extraordinária, se não para nos convencer que é tudo aquilo que alega é inconstitucional, pelo menos nos fazer pensar do ponto de vista crítico, e um dos pontos é esse aqui, eliminar no inciso 2, como é que fatos provados documentalmente e teses em casos repetitivos, pode gerar uma liminar, se o réu não se manifestou sobre os documentos e nem sobre a aplicação da tese, um código, aliás, que valoriza tanto o contraditório, gente, convenhamos, o documento pode ser falso, simples, simples assim, é interessante a questão, e o Rio, por outras razões, até mais sofisticadas, trabalhando muito com a ideia de pacto federativo, impugna este dispositivo também, essa exceção, esse postergamento do contraditório, belíssima questão, que está lá nas mãos do Supremo, e lógico, independente do Supremo se manifestar, mesmo que se manifeste amanhã com caráter vinculante, nós da academia precisamos pensar, inclusive, sobretudo agora, houve inclusive já intervenções de Amici Cury, no Supremo, é bem interessante essa questão, esse é o número da DIN, que está lá nas mãos do ministro Dias Toffoli. Reflexões finais, avanços ou retrocessos? Para ser coerente, eu vou ter que dizer aqui que há avanços, mas há um grande retrocesso, é a preservação de um retrocesso, ou pelo menos a preservação e o desenvolvimento de uma dificuldade que todos nós aqui experimentamos, ora acadêmicos, ora práticos, como advogados, juízes, defensores, ou membros do MP, mas a diferença, repito, insisto, entre a tutela antecipada e cautelada, o código, repito, ele mantém essa diferença e desenvolve essa diferença, ele hipertrofia, ou seja, nos traz mais desafios para isso. Os primeiros dias de caos, 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 os primeiros dias do novo CPC são caóticos, ainda são, porque as pessoas, no fundo, apostaram que haveria uma prorrogação de vacácio, é isso, que foi meio cantada no segundo semestre do ano passado, um grande ministro supremo, jogou na imprensa que na sua opinião era cinco anos pelo menos. O que veio no lugar foi o aqui vocês não chegam, é a lei 13.256, algo do tipo, o problema não é meu. O que é um grande paradoxo do código, porque a nossa corte de cúpula da lei federal, não é, data a vênia, nenhum tribunal de justiça e muito menos e sei lamentável, tribunal regional federal, isso é corte de passagem, entenda o que eu estou falando, aliás, não é minha palavra, é o STJ, eu odeio falar isso, mas a lei é toda federal, a gente não acredita no federalismo brasileiro, você fala em lei de procedimento, neguinho pira, que aí é competência estadual, falar num código de procedimento de Santa Catarina, como assim? O que é procedimento? O que é procedimento? Todo mundo sabe o que é procedimento. Ou não? O procedimento ordinário não é procedimento. Dizer que tem conciliação e mediação obrigatoriamente, como regra, não é regra procedimental. É uma coisa que você tem que pensar, porque é a luz da competência constitucional. Estou falando de justiça estadual, imagina, lei de federal dizendo que não tem tributo, não tem taxa judiciária no processo do Estado e todo mundo diz amém. O Estado está vendo, escuta, é uma questão tributária sofisticada numa república federativa e que tem um custo relevante. Então, são coisas a se pensar, não é ser destrutivo, muito pelo contrário, é ser crítico, tem que ser crítico. E agora pifou de vez, só porque eu elogiei o laser, eu acho que eu dei tudo que precisava quando eu apontei aquela hora, viram? Olha, voltou lá para trás, vocês querem de novo? Enfim, e a prática forense vai nos pondo novos desafios e novos temas, por exemplo, cabe negócio jurídico provisório sobre a tutela provisória, isso é um dos grandes temas do código, um novo tema do código, negócios processuais genéricos, eu posso negociar aqui com meu querido amigo Helder Queiroz do Santos, professor da Federal do Mato Grosso, sobre, no nosso caso, nós não vamos poder pedir tutela antecedente, antecipada, ou, se o juiz der, não estabiliza, ou estabiliza mesmo que você agrave, sei lá, em suma, quais são os limites dos negócios? É um tema novo, nós não tínhamos isso. Não cabe cautelar, hein? Eu posso dizer isso, porque é engraçado, porque a lei de mediação fala, não, você pode mediar a hora que quiser, mas se um tiver querendo dar uma mediada para dar uma segurada, a porta do judiciário está aberta. Aliás, a nova lei de mediação, que de nova não tem nada, que é um remendinho muito mal dado, aliás, fala isso claramente, você quer instaurar a arbitragem, mas teve problema, o judiciário te acolhe, o judiciário te acolherá. Depois, quando instaurar, o árbitro assume e diz, mantém, não mantém, assim vai, que é o que já se praticava, com quem conhece a arbitragem, é o que já se praticava. olha que coisa horrorosa, mas estamos acabando, vamos lá. Voltou tudo. E aqui, né, e pergunto, se o modelo cooperativo de processo, que o código enfatiza, e bons autores já sustentavam isso há muito tempo, mais uma vez, meu querido amigo professor Daniel Mitidiero, monografista de mão cheia da matéria, mas veja, isso vem, falou aqui, falou-se da nossa querida presidente de honra do IBDP, a professora Ada Pelegrini, embora com outras palavras, mas ela falava isso desde a década de 70 no Brasil, se fala do Brasil, né, será que essa cooperação, pelo menos entre advogados, não é entregar uma coisa para o outro, em cooperação não é isso, cooperação é lealdade, é boa fé objetiva, tal, é falar, senhor doutor advogado do réu, eu estou com dificuldades como doutor advogado do autor, senhor juiz, o senhor deve experimentar dificuldades também, vamos então, apresentar nossas armas aqui, vamos tentar experimentar isto, sem criar armadilhas, será que esta é uma solução, ao meu ver é, e a propósito, trago essa solução de Calamandrém, um pequeno trecho de Calamandrém, extraído, aliás, de uma obra, que todos nós lemos em algum momento, ou folheamos em algum momento, e que tem essas pinçadas, que ao meu ver são pertinentes, uma delas, o processo estará prestes a atingir a perfeição, quanto for possível, entre juízes e advogados, essa troca de frequentes respostas, que normalmente se faz entre pessoas que se respeitam, quando, sentadas a uma mesa, procuram, num interesse comum, esclarecer ideias, o momento é de esclarecer dúvidas, e não de impor, impor, soluções, ao novo código, né, substitua um discurso por um diálogo, a arte oratória perderá, mas a justiça há de ganhar, e com isso, senhoras e senhores, pedindo desculpa, porque eu me emociono, quando venho aqui, quando me dão a palavra, agradeço muito, e o meu muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto